Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o J.P.Dragon e estamos aqui para mais uma game play finalmente com ele que vocês tanto adoram, amor pelo Matheus. E aí galera, beleza? Já deixe seu like porque faz tempo que eu não apareço aqui, né? Então bora lá, né? O maluco já disse tudo, galera. Eu vou pedir pra vocês deixarem seu like aí, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Me sigam no Instagram, sigam ele no Instagram. Tem Instagram? Não sigam ele no Instagram porque ele não tem Instagram. Mas talvez ele criou quando ele tiver 17 anos, ok? Não sei, não garanto. Ele não gosta muito de postar foto, gente. Ele tira foto assim, ó. Amém. Amém é um meme interrante entre a gente que o Matheus não enfrentou do nada, mano. A gente tava jogando Fortnite. Enfim, aí a gente faz um vídeo de histórias algum dia. A gente vai contar isso. Mano, amém. Enfim, estamos aqui para mais um vídeo de Naruto, tipo o Ninja Storm 4, Road, Toboruto. E nós vamos aqui no Combate Livre. Hoje, Matheus, você vai se tornar um pro player nesse jogo. Na verdade, pro player não, porque eu sou noob. Você vai se tornar melhor nesse jogo. Mas eu nem treinei, mano. Isso mesmo. Esse é o objetivo do vídeo, brother. Seguinte, a gente vai aqui no treino. Galera, eu esqueci completamente os botões. Qual bate, qual chuta, qual se teleporta. Tudo. Você vê que o cara manja de Naruto quando ele fala se teleporta. Ah, não. É verdade, né? Não se teleporta. É só no Dragon Ball. Eu achei que ele ia falar One Punch. Tá, vambora. Ó, seguinte, eu vou de Sasuke e você vai de Naruto. Ok? Ok. Vai ficar dormindo aqui, né? Tá, a gente vai aqui, ó. Não, porque eu esqueci quem é Sasuke. Aí eu lembrei. Desculpe, mano, os fãs de Naruto, porque eu não acompanho muito a série. Perdoem, vocês otágos, por favor, meu fio de caminho. Perdoem, tá? Perdoem. Sorry. Ai, maluco, ele explica em inglês aí, né? Vamos lá. Sasuke Uchiha vs Naruto Uzumaki. Tá pronto, Matheus? Não. Muito bom. Certo, começando aqui, então. Ah, não, você não pode andar aí. Chega aqui. Medo de Tiena. Aí, aqui, ó. Aperta o botãozão gigante aqui no meio. Esse aí. Isso, moleque garoto. Mexe. Sabe pular? Sabe pular? Não. Quando você não sabe pular, Tio? Sabe pular. Isso, ó. O X pula. Ó, aqui você mexe. O X pula, tá vendo? O X pula. Você pode pular duas vezes pro lado, ó. Pode desviar de golpes, tá vendo? Tá. Você também pode fazer uma corrida ninja até o seu personagem, ó. Movendo ele em direção ao Naruto. E apertando o X duas vezes, ó. Você pula, você pula. Você fica parado. Aí você pula, aperta o X duas vezes, ó. Você vai em direção ao seu inimigo. Se você ficar parado. Ficar parado. Quer ver, ó. Enfim. É a corrida ninja. Isso, assim, ó. Que nem eu fiz. Tem que dar aquela leve mexida. Olha lá, viu? Vai, agora tem que pular duas vezes. Fazer a corrida ninja. Tem que dar uma mexida e pular. Isso, a corrida ninja. Entendeu? Isso, isso mesmo. Agora, vamos ensinar a carregar o chakra. Diângulo apertado. Isso. Agora, pra você usar seu chakra. Ó, bater, no geral, é bolinha, ó. Bolinha. Bolinha, você bate. Você fica apertando a bolinha pra fazer o combo. Isso. Agora faz o combo em mim. Vem. Isso, isso. Rida ninja, boa. Aê, aê, aê. Boa. Uh! Aê, filhão. Certo. Você está pra fazer o combo. Agora, tenta fazer o combo de novo em mim. Vem aqui. Ah, deixa eu ensinar uma coisa legal, ó. Tiângulo e X juntos faz isso, ó. Você faz direto pro oponente. Pera aí, deixa eu tomar distância. Ah, é quadrado? Você solta... Você solta assim, ó. Se você apertar... Se você carregar o chakra enquanto aperta quadrado, ó. Solta uma mega... Uma mega final. Não, você tem que fazer os dois ambientes por o mesmo tempo. Tiângulo e quadrado. Tiângulo e quadrado. Tiângulo e quadrado. Pá. Isso. Tá. Agora eu carrego o chakra. Carrego o chakra. E aperta os angustis pra vir até mim. Bem rápido. Trango? Tem angustis. Tem angustis. Os dois juntos. Boa, moleque. Agora faz o combo. Tenta fazer o combo. De novo. O que você vai fazer? Boa. Agora, eu vou te ensinar como eu fiz isso. Que é o seu teleporte aí que você falou. Aê. Ó, quando eu estiver batendo em você e se atacando, pra escapar até da minha faquinha, você aperta esse botão aqui, ó. L2. Tá vendo? Então eu vou te dar o combo, você vai apertar e vai escapar. Entendeu? Agora você pergunta, como eu vou escapar disso, João? Como que eu continuo te batendo? Vem pra cima. Não, melhor. Não, deixa eu ir pra cima de você. Que aí você vai usar e eu vou te mostrar. Tá. Não, pera. Não, pera. Ah, foi, 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 foi. Vai, vai. De novo, de novo, de novo, não consegui. Vai. Nossa, tá indo muito bem. Aí, ó. Viu? Se eu usar o tendo X bem rápido, pra trás. Que ele anda muito rápido pra trás. Deixa eu colocar aqui, ó. Só uma coisa. É, sem limites, sem limites. Sem limites. Tá. Não desperta ainda. Tá ali escrito pra despertar, mas não é agora que a gente vai fazer isso. Agora, tem um jeito mais fácil de desviar de Kunais, ó. Que você aperta o R2 e vai pro lado, ó. Estilo Call of Duty. Sabe? Você aperta e desvia, ó. Tá vendo? Call of Duty é só uma lógica que você usa. Você aperta assim, ó. Então, jogar Kunais, você desvia. Vai, desvia. 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 Boa. Ó. Você desviou, mas foi sorte minha. Boa. Desvia. É isso. Tem que esperar a Kunai ir pra você, entendeu? Porque se você tá desviando, aí eu já tô jogando Kunai pra onde você vai. Então, você tem que esperar eu jogar a Kunai pra você desviar. Tá. Vai. Desvia. 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 Isso. Desvia. Desvia. Agora eu vou fazer mais rápido. Desvia. 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 Muito bom, muito bom, muito bom. Certo. Entendeu isso. Agora eu não lembro como é que faz. Calma. Acho que é assim, ó. É assim mesmo. Você vai apertar pra... Pra... Acho que pra frente também, igual é. Pra frente ou pra trás, bolinha, você faz um copo especial. Não, não é esse. Pra frente ou pra trás, bolinha. Eu vejo assim, ó. Assim, ó. Vamos ver, ó. Pra trás, bolinha. Vai dar só uma passada assim, ó. Na lógica. E você ia fazer, vai. Você ia fazer. Isso. Do Naruto é esse aí. Entendeu? Você faz um copzinho aí que ajuda. Geralmente é um golpe de longa distância, entendeu? Boa. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu já ensinei. Ah, defesa. Defesa é muito importante. Tenta vir me atacar. De qualquer jeito. De jeito que você sabe. Entendeu? Defender, ó. É o mesmo botão lá que eu te falei, ó. R2. R2 é pra defender. Também você vai esquivar e vai defender. Então é aquele botão de fuga. Esse daí é de defender, né? É a defesa dele. Mas você também tem a sua defesa. Hã? A minha defesa é assim? Deixa eu ver. Não, você nem defendeu, teu. Isso. Essa é a sua defesa. Cada um tem a sua defesa. Nossa. Mas não muda nada. Não muda nada. O dano, não muda nada. É só o jeito da defesa mesmo. Vai. Você não consegue passar pela defesa. Mas se você bater muito, 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 é que a gente tá na mão do tempo. Mas se você bater muito, você quebra o meu contra-ataque. Ó lá. Quebrou. Quebrou minha defesa. Aí você bate o que você quiser. Isso. Vamos aprender agora dos jutsus. Vamos lá. Jango bolinha é jutsu normal. Certo. Em alguns casos, em alguns casos, você deixa o triângulo bolinha apertado. Calma aí. Em alguns casos, você deixa o triângulo bolinha apertado, ele faz um outro jutsu. Ó lá. Ó. O poder da moça celestial. Você viu, né? O jutsu que eu fiz. Agora, se eu só apertar o triângulo bolinha. Pera aí, teu. Se eu só apertar o triângulo bolinha, ó. Ele faz Chidori Onix. O poder da moça celestial, Chidori Onix. Muda, entendeu? O Kakashi também muda o jutsu. Ele faz uns cachorridas pra lá de você. Enfim. Vê se o Naruto tem outro jutsu. Se você segurar. Segura o triângulo bolinha juntos. Segura. Não, ele não tem, né? Não. Senão ele seguraria o jutsu assim. Tá, ele não tem. Tudo bem. Não, não. Desperta. Uou! Desci. Não, não. Calma. A gente tem que reiniciar. Sim. Ixi, eu acho que isso vai... Tá. Beleza. Agora o mega jutsu. O que é triângulo, triângulo bolinha. Alguns sai de longa distância, alguns sai de curta distância. É do personagem isso aí, entendeu? Aí, ó. O super jutsu, que é a técnica secreta, permite que você pegue seu inimigo e dê bastante dano nele. Mas vai gastar uma grande quantidade de chakra também. E é muito difícil de acertar. Então, geralmente, você tem que dar esse ataque quando sua barrinha de substituição, que é aquela lista que tá L2, estiver vazia. Entendeu? Olha lá. Esse é o ataque que você usa o mega jutsu. Isso varia de personagem pra personagem. E dá o dano do caramba. Isso aqui também gasta muito chakra, que eu coloquei chakra infinito. Mas gasta muito chakra. Tá. Certo. Agora sim você pode despertar. Vambora. Uh! Vai, desperta. Boa. Certo. Vamos lá. O modo despertar é de personagem. Você tem que jogar com os personagens pra aprender. Mas é normal. Bolinha, bolinha também bate. Dá o combo, tal. Você pode fazer substituição também, que é L2. Pra subir, entendeu? Isso. Olha lá. Boa. Toda substituição também vai ter o jutsu dela. Olha lá. O meu é o Tidori. O seu é o Shilumento, Ralei, Shurikin e Abiju. O meu é o Tidori aqui. Tá. Eu acho que toda substituição também tem isso aqui, ó. Pera, pera, pera aí. Tem. Faz aquele golpe que a gente tem. Toma isso. Sim. Isso. Você nunca dá aquele gritão, ó. Eu faço isso aqui, ó. Toma isso. Sério. Entendeu? Olha lá. Eu scanfei. Também você... Ah, eu te ensinei de um... Eu te ensinei de um... Eu te ensinei de uma coisa muito importante. Me ataca. Me ataca. Pode vir. Não, calma. Na verdade, não me ataca não. Eu vou te ensinar o agarrão, ó. Assim, ó. Você pega o inimigo, ó. Pô. No caso, eu substituí... Ah, isso aí não pega, né? Não dá pra me despertar. Você vai apertar... É... Defender e bolinha. Quando você está defendendo. Bolinha. Isso, olha lá. Você também fez. Vai. Agora, vamos ver os dois personagens normais. Entendeu? Uhum. Vai. Vamos ver. Eu primeiro. Então é esse aí, ó. Meu Deus. Gostou. O seu é esse aí. Tá. Você entendeu o básico? Eu vou... Olha, eu quero ver você lutando com o computador. Depois a gente faz uma luta nós dois. Tá. Vamos lá. E galera, pra quem está gostando desse vídeo, eu vou deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. A minha caixa postal tá aqui na descrição pra quem quiser me enviar alguma coisa. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Ok? Vamos lá. A gente vai vir aqui no modo versus. Um. Partida. Uma disputa única. Um round, hein, Teu? Um round. Vamos lá. Vamos lá. Pra seguir seu conteúdo, porque vai ser contra o computador. Eu vou colocar aqui nas configurações, galera. Eu vou deixar no... Modo normal pro Matheus. Eu acho que ele ganha tranquilo. Não, tempo 10 não. Vou deixar infinito. Ahn... Com fôs super fluídas. Pro Matheus, já que ele treinou com o Naruto, eu acho que é justo ele com o Naruto, né, galera? Acho que é mais do que justo ele com o Naruto. E eu vou colocar pra encontrar ele... O Jiraiya. O Jiraiya eu acho que é um bom oponente pro Matheus, no nível que ele está agora. Vamos lá, Teu. Pode escolher aí o lugar que você quer lutar. Boa sorte aí, cara. Quero ver ele ganhar, filha. Vambora. Usamos o Terminagem de Churim. A ordem do curso da chuva. O esconderijo de ultimado destruído. Escolhe aí, brother. Põe nesse aí? Uhum. Beleza, galera. Acompanha agora a luta entre Matheus versus o computador. Vamos ver se ele evoluiu realmente no jogo. Ou se só ficou aqui com a boca aberta. Vambora, Teu. Vamos lá. Lembra da corrida de chakra que é triângulo X. É muito útil pra você chegar no oponente aí e ir batendo nele. Chega nele e já vai batendo. Triângulo X e bolinha é o que eu mais uso na batalha. Fica de boa. Triângulo X e bolinha. Isso, vai. Boa, Teu. Só que eu vou te dar uma dica. Tenta não acertar essa técnica secreta no começo da batalha. Porque você gastou muito de chá. Você gastou todo o seu chá que ele gastou de segundos. Então, já... Fica abrindo pra carregar. Aperta triângulo. Fica pra carregar. Isso. Carrega, 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 carrega. O máximo que puder. Vai pra cima dele. Vai pra cima dele. Isso. Boa. Vai, 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 vai. Isso. Acertou o combo. Lembra, quando ele vem apertar pra ele. Quando ele vem pra cima de você, você tá com a substituição cheia. Vai. Isso. Vai pra cima dele. Ele já veio pra cima dele. Ele fugiu. Ele fugiu. Vai, vai. Isso. Mas fugiu de novo. De novo. Que isso. É um bloco do sapo aí que ele tem. L2, L2, L2. Ai, esqueci. Vai, vai. Vai pra cima dele. Isso. Boa. Nossa, o chá que ele tá acabando. Fica esperto. Aí ele fez. Ele fez o negócio. Ele fez a substituição. Isso, teu. Vai pro combo. Vai pro combo. Eu venho prendendo ele. Ele foi pra terra. Você tá atrás de você. Isso. Boa. Tranquilo. Vai lá. Boa, moleque. Boa, 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 boa. Carrega o chakra. Carrega o chakra. Carrega o chakra. Não, não deu, não deu, não deu. Quando ele for pra cima de você com a corrida, defende. R2, R2. Isso, boa. Vai, vai pra cima dele. Tem que fazer a substituição dele, vai. Isso, tá indo bem, tá indo bem. Tenta finalizar com a técnica secreta. Tenta finalizar com a técnica secreta. Porque, olha lá. Tenglu, Tenglu, Bolinha. Tenta, tenta, tenta. Calma, tem que chegar perto dele. Que a Swade curta a distância. Agora, agora, é agora. Calma. L2, L2, L2. L2, L2, L2. Tenglu, Tenglu, Bolinha. Agora. Tenglu, Tenglu, Bolinha. L2, 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 L2. Tenglu, Tenglu, Bolinha. L2, L2, L2. Tenglu, Tenglu, Bolinha. Tenglu, Tenglu, Bolinha. Não tá, ó. Estou fazendo uma sorteando. Vai, teu. Mata ele de qualquer jeito. Mata ele de qualquer jeito. Isso, matou, matou. Que susto, mano. Você ainda finalizou com o agarrão. Muito boa. Você finalizou com o agarrão. Boa, x, x. Galera, vocês viram que o Matheus realmente evoluiu no Naruto. Ele só tirou essa nota ruim. Poderia ter tirado uma melhor porque eu falei pra ele finalizar com a técnica secreta. Realmente não rolou. Ele não conseguiu, mas tá tudo bem. Ele conseguiu ganhar do computador. No modo normal. Eu, se tivesse no começo, provavelmente teria ido no faixa. Ele já foi direto no normal. E agora eu acho que ele tá fazendo uma batalha comigo. Vamos lá, teu. Vamos lá, mais uma. Pegar esse controle, cara. Eu vou deixar o Matheus escolher o meu personagem. Não, revanche não, cara. Eu não quero revanche. Não quero revanche. Você tá dando a menina de combate livre? Sim. Pra gente ter aqui, galera, a última luta desse vídeo. Então já vai deixando o seu like se você quer mais bichinho de Naruto, tipo o Enigstorm 4 aqui nesse canal. Principalmente se você quer mais o Matheus aqui, cara. Matheus, brother. Matheus, mas... Dá o seu like logo, mano. Você ainda não deu o seu like. Não deu? Mano? Não, não. Mano? Como assim? O que você acha que você é, cara? Deixa o seu like agora, mano. É, deixa o like que você vai ajudar o canal. É, brincadeira, galera. Brincadeira. Mas, por favor, deixa o like aí, tá? Vamos aqui no modo versus. J1 versus J2. Olha lá, vou deixar um round porque o vídeo já tá bastante longo. Muito longo. Já tá 17 minutos aqui de vídeo. Então é o seguinte, a gente vai, Teu. Com quem você quer ir? Com quem? Como é que o Naruto tá? O que você quer que eu vá? Rock Lee? Beleza. Parece o meu amigo da escola. Cara, aperta a X, Teu. O Jutsu, pra quem não sabe, galera, o Jutsu... Deixa eu deixar aqui, Fini. É, vai, aperta o Naruto. Configura essas concluídas. Tá o jeito, né, mais? E, galera, pra quem não sabe, o Rock Lee tem um dos piores lutos desse jogo, na minha opinião. Eu não sei muito bem usar ele. Então eu acho que o Matosu vai ter uma boa vantagem nessa luta, ok? É capaz dele me ganhar. Porque com o Rock Lee eu realmente não sou dos melhores. Nossa, tá com o Naruto, velho. Ele tem quase o poder de um deus contra o Rock Lee, mano. O Rock Lee é tipo o Corinto, né, Naruto, velho? A gente assim é bem forte. Beleza, tudo bem. Caraca, mano. Ai, galera. Eu tô tentando, ele vai com a Chakra. Eu tô tentando, ele vai com a Chakra. O Bordão, ele dá. Caraca, mano. Caraca, mano. Ai, galera. Eu tô tentando, ele vai com a Chakra. E já vai direto pro Jutsu. Aí ele não tem Escapadora pra mim. Meu Jutsu é de curta distância. Eu pensava que esse daí era bom. Fica tranquilo, fica tranquilo. Só perder, perdeu. Só perder, só perder. Só perder. Vai ter que estar postado na linha. Só perder. Vai perder. Vai perder, ó. Ai, não perdi. Não perdi muito. Agora eu vou perdi demais, velho. Olha isso, mano. Ele tá com o Naruto de extensão, velho. Sem mais chance pra mim. Ele fica usando o Jutsu. Agora eu tô muito ferrado. O que é que eu vou usar agora? Agora eu tô muito ferrado. Eee. É uma chance pra mim. Despertou. Beleza. Ai, quase matei. Por que que não matou o Rocky? Aê. Vai. Matou. Ai, não. Não. Tá. Não. Despertou. Despertou, 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 despertou. Ah. Não. Isso eu perdi pra você. Nossa, mano. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Não, você tá muito bom nesse jogo. Você tá bem melhor nesse jogo, mano. Tá não. É porque eu tô com um personagem bom. Só isso. E você também. Não, mano. Mas, pô, velho. Você tá bem melhor do que o último vídeo que a gente fez. Sim, eu tô melhor. Você tá bem melhor. Enfim, galera. A gente vai terminando por aqui mais um épico vídeo de Naruto Shippudenin Storm 4 com o membro Matheus. Se vocês gostam de Naruto e de Matheus aqui no canal, brother, que é o jogo que vocês mais gostam aqui no canal, deixa eu ligar. Vai deixando o like aí, assiste esse vídeo, compartilha com os amigos e fala, cara, já tá pedrado e o Matheus tão voltando. Voltando com tudo aí, beleza, galera? Voltando com tudo com os vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avaliem, curta, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E não esquece de dar o que, Matheus? Seu like. Porque isso é extremamente importante pra nós, falou? Então é isso, galera. Valeu. Obrigado.